Apocalipse capítulo 3, versículo 1 E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto Então vamos lá E o anjo da igreja que está em Sardes escreve Sardes era uma cidade que teve um passado cheio de glórias Era a capital da Lídia e localizava-se na Ásia Menor Hoje, na cidade de Sardes, só existem ruínas e com pobres casembras turcos Então, só por curiosidade, este é um pequeno histórico da cidade de Sardes Vamos lá, continuando com o versículo 1 Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Só relembrando vocês sobre os sete Espíritos de Deus Nós já comentamos a respeito disso, tá? Vocês podem pegar nos capítulos anteriores que nós estudamos E nós temos como referência os sete Espíritos de Deus O livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, tá? E a respeito das sete estrelas São os sete anjos ou os sete pastores, os dirigentes das igrejas, tá? Então, o Senhor Jesus está endereçando uma carta aos sete Espíritos Ou seja, desculpe, está endereçando a carta às sete estrelas Ou seja, os sete anjos, os pastores, tá? Continuando Eu sei as tuas obras Que tens nome de que vives E estás morto Observe que esta igreja Em contraste com as outras Que nós já estudamos aqui Ela não era uma igreja perseguida por Satanás Não sofria perseguições Não tinha falsas doutrinas E nem falsos profetas Não havia tribulações E nem aflições E por quê? É porque esta igreja estava morta Como diz aquele ditado Pato morto Não causa interesse ao caçador Então, esta igreja estava morta Apesar de aparentar aos homens que estava viva Sardes servia a um Jesus histórico E não a um Jesus real Eram apenas religiosos E não crentes por absoluta convicção E há por aí muitas igrejas lotadas Mas sem o real compromisso em adorar a Deus Em Espírito e Verdade Então a história se repete Seus pastores são cheios de mensagens positivas Sabe? E distribuem flores E prometem rios de bens materiais Mas o perigo da advertência de Jesus Ele é real Olha o que ele diz Tens nove de que vives Estás morto Observe o que diz Jesus em Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 15 Versículos 8 e 9 Este povo Se aproxima de mim Com a sua boca E me honra com os seus magos Mas o seu coração está longe de mim Mas em vão me adora Ensinando doutrinas Que são preceitos De homens Então isso existe ainda em nossos dias É um povo que se aproxima de Jesus E com seus lábios uma honra Glória a Jesus Aleluia Jesus é maravilhoso Mas o coração está longe de Jesus Com o coração Essas pessoas estão querendo o que? Se dar bem em sua vida profissional Fazer viagens Ganhar muito dinheiro Estão na igreja Porque gostam de estar No meio do povo Conversando Brincando Discutindo vários assuntos Então São pessoas que tem a aparência De que vivem Mas espiritualmente Estão mortas E as doutrinas que ensinam São preceitos de homens É interesse dos homens E não interesses de Deus Ok? Vamos prosseguir Versículo 2 Seja vigilante E confirma os restantes Que estavam para morrer Porque não achei as tuas obras Perfeitas Diante de Deus Jesus quer encontrar Obras perfeitas Diante de Deus Jesus quer olhar para a sua igreja E ver um povo comprometido Um povo alegre Um povo que canta Que olha Que evangeliza Que visita Que faz a obra de Deus E contribui É este povo Que Jesus quer encontrar Um povo que ora Um povo que lê a Bíblia É isso que Jesus está procurando Em sua igreja Então Jesus alerta Para que se despertem Imediatamente E para que se fortalecessem Os que ainda tinham sinais de vida Tá? Pois o destino de todos Seria a morte Devido às suas Más obras Muitos cristãos Desprezam As boas obras Por imaginarem Que é possível Ter fé em Cristo Independentemente De boas obras Mas boas obras São a alma da fé Se você observa Uma serva do Senhor Adeite para as tuas obras Viva Intensamente Para Deus Busque a santificação Não se esqueça Que sem ela Você não verá Ao Senhor Sabe As pessoas falam muito De fé Não Não é por obras É por fé Não é por obras É por fé Não é por obras É por fé Ou seja É um meio que encontrar De se livrar das obras Porque obras Dá trabalho E fé Deus me deu a fé É um dom Que legal Vou seguir assim Calma aí Fé sem obras Diz Tiago É morta Para que serve isso? Para que serve isso? Vamos continuar Versículo 3 Lembra-te, pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não vigiares Virei sobre ti Como ladrão E não saberás A que hora Sobre ti Virei Vamos lá Lembra-te, pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te Muitos Só ouvem E guarda-o Em seu coração O que está de acordo Com as suas expectativas Se a mensagem Foi agradável Amém Agora se me feriu A ignora E esqueça Está certo isso, irmãos? Não Lembra-te, pois Do que tens recebido Seja o que for Advertença Elogio Seja o que for Lembra-te, pois Do que tens recebido E guarda-o E arrepende-te De coração Ao Senhor Continuando E se não vigiares Vireis sobre ti Como ladrão E não saberás A que hora Sobre ti Virei Isto nos faz lembrar O arrebatamento Da igreja Temos que estar Preparados Pois será De surpresa É dia e noite O crente Ao supério do Senhor Clamando por misericórdia Porque a qualquer momento A última tormenta Vai soar E a igreja Será resgatada Da terra Tá? Vamos continuar Versículo De número 4 Mas também Tens em Sartes Algumas pessoas Que não Contaminaram Suas vestes E comigo Andarão de branco Porquanto são Dignas Para isso Note que Mesmo em meio A uma igreja Morta Existe a possibilidade De alguém salvar-se Por não aceitar A mistura Por não aceitar O pecado E por ter Uma vida De dignidade Diante do Senhor Não sei Qual é a tua Denominação Mas seja Qual for Tenha sempre Um compromisso Com a verdade Recuse A contaminação Com o pecado Não seja Devoto De Calvino Não seja Devoto De Armínio Não seja Devoto De John Wesley De Lutero Seja Adorador De Jesus Cristo Abrace A palavra De Deus E viva Este evangelho O evangelho Que está aqui E não Presente De homens Nós não Precisamos disso Vamos lá Versículo 5 O que vencer Será vestido De vestes Brancas E de maneira Nenhuma Viscarei O seu nome Do livro Da vida E confessarei O seu nome Diante de meu Pai E diante Dos seus Anjos Vamos lá O que vencer Será vestido De vestes Brancas Vestes Brancas Nos aponta Para a pureza Que recebemos Pelo poder Do sangue De Jesus Tá Aí continua E de maneira Nenhuma Riscarei O seu nome Do livro Da vida De maneira Nenhuma Riscarei O seu nome Do livro Da vida Note Que Jesus Não disse Jesus Não disse E de maneira Nenhuma Eu esquecerei De anotar O seu nome Ele disse De maneira Nenhuma Eu riscarei O teu nome Do livro Da vida Ou seja O teu nome Já estará Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador O teu nome Está escrito No livro Da vida Mas Para ele Permanecer Escrito No livro Da vida Jesus disse O que? O que vencer Aquele que for Até o fim Ele será vestido De vestes Brancas Tá E de maneira Nenhuma O nome Será riscado Tá Ele disse Não Riscarei Subentende-se Que os nossos Nomes Ou seja Dos que recebeu A Jesus Como Senhor e Salvador Foram todos Anotados No livro Da vida O livro Da vida É o registro Dos fieles Todos Têm direito A vida Mas para que Não se perca Este direito Porque esse direito Pode ser perdido Leia-se Hebreus Capítulo 4 Capítulo 6 Versículo 4 Versículo 4 Versículo 6 Versículo 4 Versículo 6 Versículo 6 Versículo 6 Versículo 6 Versículo 6 Que o direito A vida Pode ser perdido Se não atentarmos Para essa tão grande Salvação Se não vencermos Se não permanecermos Até o fim Nós temos que ser fiéis A Deus Até a morte Caso contrário Nosso nome Será Se arriscado Ou seja Eliminado Do livro Da vida Foi Jesus Quem disse Não sou eu Não foi apóstolo Paulo Foi Jesus Cristo Quem disse Ao que vencer Vai vestir Verses brancas E o seu nome Não será arriscado Ao que vencer Por isso Quando você aceita Jesus como Senhor E Salvador Você assume Um compromisso Com Deus De levar isso A carne Até o fim Da sua vida Então sejamos Fieis Hoje E sempre Ah pastor Eu sou tão fraco O Espírito De Deus Possibilita Tudo isso Por você Não existe desculpa Se é o desejo Do teu coração Deus te santifica Deus te ajuda Sem Jesus Você não pode fazer Absolutamente nada Então Você precisa vencer Se o teu desejo É esse Você vai vencer Vamos lá Versículo 6 Versículo 6 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ou seja Não despreze A mensagem De Deus Sejamos Prudentes E obedientes Até o fim Diz a palavra Do Senhor Em 1.927 Que após a morte Segue-se o juízo Não é misericórdia A misericórdia É antes da morte Após a morte O que segue-se É o juízo E não a misericórdia Por isso É hoje É hoje que nós temos Que nos agarrar Escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave De Davi O que abre Ninguém fecha E fecha E ninguém abre E ao anjo da igreja Que está em Filadélfia Filadélfia Significa amor fraternal Era uma cidade Que localizava-se Ao oeste da Ásia menor Foi a única igreja Presta atenção Esta foi a única igreja Que Jesus não repreendeu E ainda por cima Recebeu grandes elogios Esta cidade existe ainda hoje Com o nome turco de Aliceia Então observe Que é possível Encontrarmos igrejas Em nossos dias Que não se contaminam Que Jesus não tem o que Criticar Como é bom Pertencer a uma igreja Assim E nós aqui Acreditamos Que nós estamos Se não estamos assim Estamos trabalhando Para sermos assim Nós temos uma preocupação Muito grande Em ser uma igreja Simples Verdadeira Cristã Cristocêntrica Bíblica É isso que nós Desejamos aqui Em nossa igreja Igreja Batista Renovada No Rio de Brasil Vamos continuar Isto diz o que é santo O que é verdadeiro Tá Então aqui Jesus Declara Não somente dizer a verdade Mas também ser a própria verdade Ele diz a verdade Porque ele é a verdade Não existe alternativas Só Jesus é absoluto Tá Pedro Põe o experimentarista Dos reis Somente ele pode abrir a porta Do reino eterno Ele tem a chave Para qualquer porta E para tudo Observe o que diz Isaías Capítulo 22 Versículo 22 E porém a chave Da casa de Davi Sobre o seu ombro E abrirá E ninguém fechará E fechará E ninguém abrilá Olha que coisa Espetacular Tremenda Isaías já havia Profetizado Essas palavras Do Senhor Mais ou menos 720 anos Antes de Cristo Ele já havia Profetizado E porém a chave Da casa de Davi Sobre o seu ombro E abrirá E ninguém fechará E fechará E ninguém abrirá Glória a Deus Versículo 8 Conheço as tuas obras Eis que diante de ti Pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Olha agora que interessante Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Este versículo Deixa claro Que Jesus mantém Porta aberta Para os que praticam Boas obras De novo Boas obras As igrejas de hoje Querem fugir Das palavras Boas obras Serviço Fazer algo para Deus Santificação Buscar mais a Deus Leitura da palavra Da evangelização Então as pessoas parecem Que querem fugir Desse termo Mas vejam bem Na Eteá capítulo 2 Versículo 14 a 17 Está bem claro A importância Que tem as obras As obras É a alma Da fé A fé sem obras É morta É inerte Portanto Não tentem chegar ao céu Com uma fé inativa Ou seja Uma fé morta E se esforcem Para guardar A palavra de Jesus E jamais o negue Olha como ele disse Mesmo vocês tendo Pouca força Vocês não negaram O meu nome Tem gente que pensa Que nós não temos De fazer nada São os monergistas Não é Deus Vai fazer tudo É ele que me dá graça Tudo bem que ele me dá graça Inclusive ele me dá graça Para que você Com pouca força Não dê o nome de Jesus Porque Jesus Estava se alentando Que eles tinham pouca força Se Jesus estivesse fazendo Do Espírito Santo Ele diria Vocês têm muita força Por isso vocês não Negam o meu nome Não Jesus disse Tento pouca força Não negaste o meu nome Então era um elogio de Jesus A uma igreja esforçada Que mesmo com pouca força Batalhava Lutava Para não negar O nome do Senhor Jesus Mesmo em meia percepção Então nós temos que fazer algo sim Nós somos sinergistas Nós acreditamos que há algo que nos cabe E Jesus aqui está elogiando Há alguém que está fazendo algo Para o Senhor Para não negar Versículo 9 Eis que eu farei Aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus E não são Mas mentem Eis que eu farei Que venham E adorem prostrados Aos teus pés E saibam Que eu te amo Eis que eu farei Aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus E não são Mas mentem Jesus promete vitória Contra os falsos judeus Cujo significado Para os nossos dias São os cristãos da aparência Os falsos cristãos Os seus cristãos Que não são cristocêntricos Cristãos Que deixam Jesus Na periferia de suas vidas O que eles querem mesmo Viver São riquezas Eles querem tatismos Grandes ofertas Para ver se Deus Dá um retorno a eles Eles possam viver Acomodados em suas riquezas Não são cristãos Cristocêntricos Jesus continua Eis que eu falei Que venham E adorem Prostrados A teus pés E saibam Que eu te amo Entendemos que Jesus aqui Está prometendo Letrar a estes falsos religiosos A reconhecer Que ele está Como os verdadeiros crentes Então Esse tipo de gente Que não é cristocêntricos Que procura igrejas Para poder ir a show Que procura igrejas Que tenha Campo de futebol Octógrafo Para adotar MMA São coisas Totalmente materiais Que vão ter oferta Para receber riqueza Que troca Esse tipo de crente Um dia Vai se prostrar E vai reconhecer Que Jesus está Com os simples Com os que vivem O verdadeiro evangelho Tá bom? Vamos lá Continuando Versículo 10 É o penúltimo de hoje Tá? Nós estamos encerrando aí Como guardar Essa palavra Na minha paciência Também eu te guardarei Na hora da tentação Que advire sobre todo o mundo Para tentar Os que habitam Na terra Como guardar-se a palavra Na minha paciência É o mesmo que dizer Como vocês Obedeceram A minha ordem Para que tivessem paciência Tá? O crente de verdade Sabe esperar Nas promessas De Deus Enquanto muitos dizem Ah! Não é preciso levar Tudo tão a sério O crente paciente Cumpre A risco As determinações Do mestre Tá? Continuando Também Eu te guardarei Na hora da tentação Que advire sobre todo o mundo Para tentar Os que habitam Na terra Jesus demonstra Ser recíproco A igreja obediente Não passará Pela grande tripulação Existe uma corrente Que ensina Que a igreja Passará Pela grande tripulação Porém Não é isso Que nós percebemos Ao lermos Esse vestíbulo Por exemplo Quer dizer Vou te guardar Da chuva Ou vou te guardar Na chuva Se eu vou te guardar Na chuva Você vai ficar Em minha casa Até que a chuva passe Agora Se eu vou te guardar Na chuva Você vai ser guardado Enquanto caminha na chuva Usando o meu guarda-chuva Mas Jesus disse Eu vou te guardar Da hora da tentação Ele não disse Que vai te guardar Na hora Durante Mas da hora Por isso cremos Que esse na hora Será o arrebatamento Da igreja Jesus vem buscando O seu povo E vai nos guardar Na chuva De pedras De saraivas Bom Então Logo Se Jesus prometeu Guardar a sua igreja Fiel Da hora da tentação É evidente Que a igreja Estará livre Desta hora Tá bom Quem não quiser saber de Jesus Fica aí com o Antecristo Nós vamos estar com o Senhor No banquete celestial Por sete anos Tá Vamos continuar Versículo onze Que é o último Tá De hoje Semana que vem A gente pega no doze E vai até o final Tá bom Vamos lá Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa Observe que no versículo dez Vou te guardar Na hora da tentação E no versículo onze Ele fala Eis que venho sem demora Vem como há uma interligação Tá De arremotamento Depois volta de Jesus Tá Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa Eis que venho sem demora É Levante-se em consideração Que esta promessa Foi feita Há dois mil anos Um pouco mais Né Alguém poderia contestá-la Não Não me parece ser razoável Dizer que dois mil anos É pouco tempo Então Jesus falou Há dois mil anos Que eis que venho sem demora Né Ou quase dois mil anos É Eis que venho sem demora Mas Dois mil anos Ele não voltou ainda Nós temos que levar em consideração Irmãos Duas coisas Primeira coisa Segunda Pedro Capítulo 3 Versículo 8 É a primeira coisa A ser considerada Será que Jesus está demorando? Vamos ver se ele está demorando Mas amados Não ignoreis uma coisa Que um dia para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia Então Do ponto de vista Divino Só se passaram dois mil anos Desde o nascimento de Jesus Né Ou estamos chegando ainda A dois mil anos Desde a promessa de Jesus Então gente Do ponto de vista divino Deus não está demorando Ele está mesmo por chegar Vamos continuar Outra coisa a ser considerada Por que Jesus ainda não voltou? Segunda Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Aqui está explicando Por que Jesus ainda não veio O Senhor Ele não retarda a sua promessa A interquia alguns A tem por tardia Mas ele é longânico para conosco Não querendo que alguns Se percam Senão que todos venham A arrepender-se Então Jesus Não vem antes Na hora Porque deseja Arrebalhar O maior número possível De arrependidos Jesus é paciente Misericordioso Tolerante Maravilhoso Ele não vai Vim antes da hora Se ainda alguém Para se arrepender E ser arrebatado E participar Do arrebatamento Ok? Vamos lá Encerrando Guarda o que tens Para que ninguém Tome A tua Coroa Essa afirmação Joga por terra A tese calvinista De que uma vez salvo Salvo para sempre Ou seja Eles imaginam Que se alguém aceitar a Jesus Mesmo que se desvie E caia do pecado Intencionalmente Não se perderá Porém a verdade É que Jesus Nos adverte A guardarmos O que temos Para que Não nos tomem A coroa Que coroa é essa? A coroa da vida A coroa da vida Ser fiel até a morte É a coroa da vida Jesus Já havia falado Que coroa é essa? Guarda o que tens Para que ninguém Toque a tua coroa Qual seria o sentido Dessa advertência Se não fosse possível Ninguém nos tomar a coroa Por isso irmãos Levemos o Evangelho A sério Vamos agarrar O Senhor Jesus Cristo Confiantes Que mesmo Tendo poucas forças Como Jesus disse Para a fila Nós podemos vencer Nós podemos sair dessa Para estar com o Senhor Para sempre Creia nisso Persevere Busque santificação Busque graça de Deus E assim Grande será a tua vitória Em nome de Jesus Busque graça de Deus 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 Busque graça de Deus